Um assalto a uma padaria na Vila Resende, os policiais da RPM fez a detenção de dois ladrões em uma moto. Estou com o soldado Rebouças que vai contar pra gente sobre essa ocorrência. A nossa central de despacho, o Copom, informou via rede de rádio que havia ocorrido um assalto numa padaria no bairro de Vila Resende, sendo que dois indivíduos e uma, possivelmente uma 2D de cor preta, as placas, a gente tinha apenas o numeral das placas aí, tinham efetuado roubo nessa padaria. Em patrulhamento pelo bairro Algodual, conseguimos localizar a motocicleta e um indivíduo apenas. Durante a abordagem, nós localizamos uma continha em dinheiro e a placa, pelos numerais, batia. Conversamos com ele sobre o segundo indivíduo que teria participado do roubo, mesmo disse que ele estaria pela rua Doutor Eulálio. Nós os deslocamos juntamente com as demais viaturas aí e conseguimos aí lograr êxito em abordar o outro indivíduo. Posteriormente, nós realizamos diligência na casa do primeiro indivíduo abordado e localizamos um simulacro de arma de fogo. Foram reconhecidos pelas vítimas e estão sendo apresentados aqui e possivelmente serão presos em flagrante por roubo. Nesse caso, esses ladrões usaram uma arma de brinquedo, né? É, exatamente, usaram uma arma de brinquedo, porém é uma arma que, quando você olha para ela, ela tem um cano, né, muito aberto. Então, a pessoa que não conhece, que não tem conhecimento de arma de fogo, realmente assusta, dá a impressão que é uma arma grande, apesar de ser ela pequenininha, mas dá a impressão que é uma arma de grosso calibre. Nesse roubo à padaria, o que foi roubado lá? Eles levaram apenas dinheiro e foi, aparentemente, aí parece que cerca de 70, 80 reais e foi praticamente tudo localizado aí. A gente vai ter que contar ainda direitinho o valor aí, mas está tudo com a gente já. Esses dois rapazes, eles já possuem passagem pela polícia? É, a princípio sim. A princípio sim, um deles já é conhecido aí nos meios e o outro é a primeira vez, mas a princípio os dois já possuem passagem, sim. Eles são de que bairros aqui de Pirescaba? São da Vila Resende também. E, segundo a vítima, já não é a primeira vez que eles vão assaltar lá, né? É, segundo a vítima, já do mês passado para esse mês, em menos de 30 dias, já é a segunda vez que ela é assaltada, me parece que pelos mesmos indivíduos. Mesmo a arma sendo de brinquedo, há uma pressão psicológica à vítima, né? Com certeza. Como eu já havia dito, ela tem um buraco lá no cano dela que parece ser uma arma de grosso calibre. Fora isso, eles foram cruéis. Eles todo o tempo ameaçavam de morte. Nas duas vezes que foram assaltar essa padaria, todo o tempo ameaçando de morte, batendo, vai, dá logo dinheiro, ameaçou de matar, ameaçou de bater. E, no caso, a vítima ficou bastante chocada também com o rapaz que se encontrava na moto, acelerando a moto. É, segundo ela, enquanto o outro apontava a arma, o rapaz que estava sobre a moto, ele o tempo todo ficava acelerando a moto, exatamente para criar esse impacto psicológico e a vítima entregar logo tudo que ela tem, para depois eles saírem aí com o dinheiro. E aí E aí